BGVG É o Lightagami, escrevo o seu nome Em 30 segundos sua morte vem no Death Note Eu sou um Shinigami das trevas Toyama As chamas negras te consome, pique no inflame É pela minha vida, não quero mais a briga A igualdade das espadas corta sua magia Eu tenho a energia da minha Genkidama Pra ser agora a pessoa que você mais ama Mataram a minha família, ri bem na minha frente Negam pão para o Nagato, distúrbio na minha mente Tenho duas faces, ninguém sabe quais são Atravesso meus portais, jutsu de ilusão Eu sou mais foda do anime, tente me acompanhar Capturado, torturado, adoro ouvir você gritar Eu quero que se foda, todo esse planeta A minha vingança contra eles, eu juro será feita É o Lightagami, escrevo o seu nome Em 30 segundos sua morte vem no Death Note Eu sou um Shinigami das trevas Toyama As chamas negras te consome, pique no inflame É o Lightagami, escrevo o seu nome Em 30 segundos sua morte vem no Death Note Eu sou um Shinigami das trevas Toyama As chamas negras te consome, pique no inflame Arrematou o nível hard, músculos tô de palmite Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Miranha no multiverso, é raio flash reverso Corvo eu te observo, sou Bill, rei do universo Duelo com a mente sã, ataque nível titã Capitã Leviathan, sou Lúcio lindo satã Jogador mas que sou solo, domino todos os andares Espadachim, estou no topo com as manchas em minha face Sou rei dos piratas, navego, eu não sei nadar Filho de mago renascido pro meu criador matar Juro que heróis são fracos, eu irei os derrotar Preto e branco e animal no mundo de Madagascar Magia espacial, galã igual finral Eu sou um rolo, pele branca com pouco estado mental Eu sou um animal, senta as minhas presas Salvando meu irmão, passado que me condena É o Light Agami, escrevo o seu nome Em 30 segundos sua morte vem no Death Note Eu sou um Shinigami, das trevas Toyame As chamas negra te consome, pique no inflame É o Light Agami, escrevo o seu nome Em 30 segundos sua morte vem no Death Note Eu sou um Shinigami, das trevas Toyame As chamas negra te consome, pique no inflame As chamas negra te consome, pique no inflame S cannotуждame, toque no vâiat